Vamos. Se não tivesse reclamado, tava procurando ainda. Nada que uma reclamação boa no agente. É. Se xingar muito no Twitter já era. Bem-vindo ao Condado de Dragão. E aquele grupo que você fez lá? Qual grupo? Do Face. Ah, tá. É do... Do meu canal. Seu canal? Mas você vai levar certo mesmo ou você vai só... Vamos ver, né? Vamos ver o que vira. Mas tu vai lá, se postar. É ruim eu, tipo... Fazer esse tipo de coisa porque tem pessoas muito maiores, tá ligado, no meio. E aí que não deixam entrar. É, mais ou menos isso. Tem muito grupo lá que eu tô e tal, que é de loja, tá ligado? E os caras seguem porque, ah... Os caras querem saber, tipo, Kabum, Pichal... É, os caras do Teclado querem levar muito também. Aí os caras tem um nicho muito grande. Até no, por exemplo, nos jogos de carta mesmo, a loja lá onde a gente tá jogando, a gente ia meio que fazer uma parceria com o nosso... Nosso canal junto com a loja, mas os caras se enrolou pra caramba e eu desisti de ficar... Eu ia ver se eu aprendi a editar vídeo, fazer tudo bonitinho pra editar os vídeos com as partidas. Os caras enrola muito pra fazer, eu desisti. Ah, a gente pode colocar aqui também. Problema não. A batalha começa em... Dez segundos. Só preciso aprender a editar. Ah não, pra que editar, velho? Cinco... Quatro... Não, tem que editar alguma coisa, né? Dois... Eu não edito nada, não. E olha que eu sei editar. E a batalha comece! Isso não é vagabundo. Ah, dá mó trabalho também. É tipo esse jogo que a gente vai ganhar, você tem que editar ele. Pra ninguém ver essa conversa idiota no começo. Fica metendo flecha nele. Mete flecha nele. É flechado o cara dele. Bate na torre, bate na torre agora. Esquece. Esse cara que tava aqui não assistindo. Você deu a daguinha, pegou no em volta, né? Cuidado, não ficamos no meio. Deixa ele, deixa ele, não persegue. Bate nos minions que os minions param de bater nos nossos. Fica solta, spamando o que? Que nem um maluco. Os antigos santuários despertaram. Mas o que? Ali usa o que? Hã? Eu não sabia não. Fica apertando. Fica apertando que nem louco. Nossa, não usei o que nem uma vez não. É explicado como a gente perdeu. Nossa, podia gerar que isso aqui era um ult, esse bagunzinho. Não. Não é. Aí, leva uma torre. Ah, não dá. É, foge, fiquei meio chato. Ó, vem me ajudar aqui a bater nele. Aí, boa. Ah, 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 ah. Certa sua insolência. Nossa, já pegamos o dragão. E o bom é assim, velho. Vai, minions. Vai, vai. Escolhe uma torre e leva. Escolhe uma torre e leva. Vem aqui, encosta bem aqui nesse canto. Aqui, ó, Joutor. Encosta aqui, encosta aqui. Aí. Por quê? Solta o E no meio dos minions. Eita. Muito bem. Prendeu. Vou morrer. O Minion me matou. Não, não. Foi o veneno que você tomou, eu acho. Alguém ali tinha veneno? Só se era do Suturino ali. Os malditos não conhecem a alegria. Dê a ordem. Seu jogo tá em português também? Tá. Por quê? Então você vê os nomes bizarros que eu vejo. Como assim? Não deixe. Os nomes... As tradução dos nomes de um dos personagens. Ah, é a hora. Perfeito. Um golpe mortal. Solta o E nele. Inimigo abatido. Abate o topo. Boa. Vaza. Atira, atira. Se você continuar atirando na. Se você continuar atirando na. No negócio, você vai atirar. No negócio, você vai atirar. Ah, ela pode. Vamos atirar. Eu. Você foi beber velhas divertido? Boa! Trabalho excepcional. Dê a roupa. Você foi beberas divertido? O poder se acumula no seu voarles, libertem a ira do dragão, o que está feito? Ative o seu voarles, conquista o poder do cavaleiro dragão. Vou aproveitar que não tem ninguém... Ah, já tem um lá em cima. Eu vou mid pegar o dragão. Peguei. Eu me esqueci dessa merda. Um golpe mortal. Ah, queria presenciar o voarles. Nossa, o urso desse é meio burro. O urso do quê? Deixem apenas os destroços. Ah. Você sabe que essa é aquela carta... Acho que é a... É, você falou. Só que eu me esqueci o nome dela. É, só que eu me esqueci o nome dela. A Misha? Isso, Misha. Dries. O murro da falta de develhas. Não.. Consegue levar alguma coisa aí? Auna sinnersiev. Dries. É, não. Isso. Passa ali. Tá bom pá. Eu tô levando aqui, mano. Eu estou indo. Puta, o cara morreu. O cara me salvou e morreu. Eles estão fugindo de nós. Levei um monte de coisa aqui. Chegou um só, você consegue até matar. Não, tá. Não esquece. A próxima, você tenta levar o mid. Que é o que está mais avançado. Nossa, se você sobreviver. Sobreviva, pô. Outra coisa que você é bom, me ajuda aqui nos mercenários. Está aqui? Espera aí que... É, não, espera, espera, sai daí. Os caras estão do lado. Liberte o cavaleiro dragão e massacres aos inimigos. Acho que você fugiu. Ah, não, você foi de comida. É? Vai assim, não é, moça? Vai, vai. Joga o E no outro, né? Viu? Você consegue fazer sozinho, de boa. Vamos fazer o dos caras também. Eles estão fugindo de nós. Claro. Opa. Olha o cara aqui. Esquece, 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 esquece. Deixa ele. Deixa eles preocupados com isso. Agora vamos pegar o bot. Mas ainda não acabou. Não tem ult ainda, não? Não, quer ver. Eu tenho, mas... Ah, ele. Abate só o ult. Não tem melhor. Ah, quer ver. Eu acho que os mercenários vão levar tudo aí. Que meu massacre terminou. Já não tá na hora de pegar os bagulho aí, não? Tá, sim. Alguém foi top pegar. Só alguém foi ir no dragão. Tem um, já. É, só ele tomar filhado com esse cara aqui. Caramba, o cara ficou parado no outro. Caramba, o cara ficou parado no outro. Caramba, o cara ficou parado no outro. Eu vou bater para vocês também. E já vai ali pegar o mercenário que passou por vocês aí no plato. Eu vou ao mid. Vai lá no mercenário. Eu vou ao mid. Agora deu bom aqui essa skill, hein? O que está feito? Pô, cadê os caras, velho? Não! Eu ainda não terminei! Eu me esqueço dessa menininha aí. É em frente. Agora é a hora perfeita para usar alguns mercenários. Isso, não joga ele mesmo. Inimigo abatido. Vou fazer um mercenário aqui embaixo. Não há coroa, cadê? É, eu só quei, cadê? Eu ia coger o mercado da alugádia. Não tem como jogar. É um mercenário. Não tem como jogar. É, tem como jogar o게 não tá ligado. E eu estou aqui. Nossa, cara, faz o mercenário aqui. Logo, os santuários despertarão. Eles estão fugindo de nós. Pega o Hex. Deixa eu pegar ele agora. Agora passa. Vamos top. Os caras estão fazendo esse cenário aqui. Vamos pegar para eles. Obrigado. Bom, o nosso cara fez o mercenário inteiro para mim. Aquela Bastilha já era. O meu cara é muito inocente, né? Tinha inimigo todo ali, ele quer fazer mercenário. Ai, caraca, ai, caral, ai, caral. Droga. Dê a ordem. Mas eu vou... Morri. Já era. Nossa, você viu isso? É, é que essa menininha faz isso. Quando você acerta ela, também ela calma aí. Tchau. Nossa. Corre em círculo, corre em... Diagonal. Quase. Não corre linha reta, mas não. Corre em zigue-zague. Percebi. Porque a merda do ataque dela vai muito longe. E é rápido o cooldown. É. Demora para ela soltar, mas o cooldown é rápido. Está feito. Caraca, mano, tem que matar essa mina, velho. Os dragões governarão novamente. Mano, não dá para ficar perto dessa mina não, mano. Não, não dá. Nem perto nem longe, porque ela também acerta de longe pra caramba. Mas ela tem que base de novo. Dê a ordem. Dê a ordem. Droga, me ferrei. Morri para levar. Não teste a minha paciência. É, achei que o outro ia levar mais um, pelo menos. Vou fazer mercenário. Faz, faz todos os mercenários que você puder. Faz um deles, se você conseguir fazer rápido, porque eles não estão nem prestando atenção. Tem lá no copo. É, é hora de um jeito para usar alguns mercenários. Estou aqui. Não, eu matei o cara e levei o dois. Nossa. Ai, caralho. Cuidado, agora já era. O seu massacre terminou. Tem o drible do Ronaldinho, que é você correr para um lado e soltar aquele fantasminha para o outro. Pode crer. É. O sono do dragão chegou aqui. Liberte o seu poder. Puta merda, o time inteiro aqui. Uhum. Acho que agora eles querem esse dragão. É. Cuida aí embaixo que eu vou lá em cima. Os caras não estão nem me vendo. Ah, eu fugi. Putz, quase morreu. Criança quase morreu. Ah. Banda com a outra criança ali no fundo. Olha só, mano. Que empatia. Nossa. Nossa. Vamos para o meio. Ah, não. Cadê o cara? Feche. Ah, tá. Agora. Alguém pega rápido. Tá todo mundo no nosso time no... A hora chegou. Ah, pelo menos vamos pegar o de baixo. Ah, ótimo. Estou ouvindo. É, ele está lutado aqui, mano. Como eu botei nessa porta? Vai lá, vai lá. Tem que ter que tirar o negócio. Senão eles vão pegar o dragão. Eu chego aí em 7 segundos. Sei lá, eu acho. Ah, já era. Vou morrer. Não morre, não. Não morre, não. Droga, pegada. Morreu por fantasia, merda. O zumbizinho do Walking Dead. O Spankano dele. Tom, vingado. O seu forte caiu. Vamos lá, mo'bara. E? 30 segundos, mano. Demora muito. Eu acho que ele só tem dois aneiros, gente. Ele só tem um aneiro. O dragão dele está acabando. Estou em cima. Estou indo. Putz, morri. Não morre. Morri. Essa merda, esse útil dessa menina. Agora eles estão com o time inteiro contra a gente. Contra três. Eles começaram a jogar, né? Eles destruíram a nossa ponte. O problema é a vaca dessa menina. A gente tem uma, só que ela não está acertando isso. Aí, a gente vai morrer. Ela não morre. Ela vai morrer. Ela vai morrer, ela está com veneno. Um golpe, monstros. Mas, pô, demora um minuto para voltar. É, veneno. Veneno é assim. Não, eu demoro um minuto. Ela morreu. Quanto tempo sabe que ela demora? Mano, só está a menininha do nosso time aqui. Se ela ficar de longe certinho, ela mata o time inteiro deles. É. Agora eu estou voltando. Eu vou ali no top que tem mercenário deles montado. Eu vou tentar destruir. Os santuários despertam uma vez mais. Ei, santuário agora. Quem controlará o poder do cavaleiro dragão? Está todo mundo morto, mano. Homos não sabem. É. Ah, as caras já estão... Nossa, os caras tiram... Os caras vão fazer uma virada gostosa. Ah, fica na fase, ele tem que fazer um seu tipo. Liberte o cavaleiro dragão e massacre os seus inimigos. Mata ele aí. Mata ele já, mano. Tudo bem, já. Eu nunca vou parar de lutar. Nunca estou aqui. Matem ela. Criança. Ninguém vai me ajudar. É só mim. Estou longe. Fugiu, mas... Fugiu. Pega o bagulho agora, meca. Caramba, esse bicho não morre, mano. Vem em cima, como está. Porra, mesmo morta ela acerta. Fugindo. Vai no mid, vai no mid pegar o dragão. Deixa o cara pegar, deixa o cara pegar. Faz um mercenário grande aí. Atrás de você. Esse aí já está feito. Está vendo aí. Ah, já era onde eu tenho que pegar. Leva o mid aí junto com o dragão ali. Uma bastinha inimiga sucumbir. Atira aqui na... Na torre. Atira aqui. Espera aí. Está difícil. Puta, nossa. Ih, a gente pegou pelas costas. Puta, foi ela? Para mim tinha sido o afogueiro. Ah. Eles desistiram? Não, os milionzinhos mataram. Caraca. Tem 3 milion do lado. Ai, olha só. Que coisa, não. MVP. Ae, chuta MVP. Isso aí, mano. 5 capturas de mercenário. 6 santuários. Quero saber quanto dano de cerco que eu dei. É, vai aparecer na próxima tela. Eu faço nível 5 com ela. Eu joguei já com ela? É rapidinho, né? Acho que você deve ter jogado com ela na Free Witch. Você comprou ela agora, né? É, comprei. Estatísticas. Dano de cerco. Ah, você deu mais ainda. Bem mais. É que eu peguei dragão duas vezes, né? Dano de herói. Nossa, olha só a crona. Quanto que ela deu dano de herói, mano. 90 mil. A do adversário deu 72. A crona deles deu 70. O Grey Mane deu mais dano que ela. Nem sei como. É, velho. Eu nem vi ele nas lutas. Eu também não vi ele não, mano. Dano absorvido, 136. O Hexar 130. Eu morri. Ah, tá. Morri 7 vezes. Matei 5. 20 assistências. Sou o melhor suporte do mundo. Você não é suporte. Ai, ai. Mentira, mano. Foi que as pessoas roubaram meu quilo. Vai mais uma antes de dormir ou você vai dormir já? Não, eu já vou sair já.